Na tarde de ontem, policiais da 30ª Delegacia de São Sebastião prenderam um indivíduo acusado de uma tentativa de feminicídio ocorrida no último dia 29 de agosto no Jardim Botano. Na ocasião, o indivíduo esfaqueou sua ex-companheira e o atual namorado dela. As investigações demonstram que esse indivíduo agiu assim em virtude da não aceitação de sua ex em reatar o relacionamento, bem como por ciúmes do novo relacionamento que ela vivia. Infelizmente, a cultura do patriarcado associado às desigualdades históricas entre os sexos é terreno fértil para a epidemia de violência contra as mulheres.